O perigo tá na porta, vem me atender Me chama de mapa, hoje meu dia Eu virei vila só pra te mostrar Que esse filme vai começar Agora eu faço questão de te assustar Me chama de mapa, hoje meu dia Eu virei vila só pra te mostrar Que esse filme vai começar Agora eu faço questão de te assustar Me chama de mapa, me chama de mapa, me chama de mapa Você quer tanta atenção Que o mundo gira na tua mão Seu grupinho é tão pequeno